Olá, eu sou o Luiz Pacheco, doutorando pela Universidade de Brasília, meu orientador é o professor Eduardo Alquiel e eu vou apresentar o nosso trabalho que é o Paralelismo em Buscas Criptografadas Verificáveis. Primeiramente um sumário da minha apresentação, eu vou apresentar a introdução sobre o trabalho, em seguida vou aprofundar alguns conceitos de criptografia buscável, depois vou apresentar o VMRS, que é o trabalho nos quais nós nos baseamos, em seguida vou apresentar a nossa proposta, depois experimento os resultados que nós já obtivemos e por fim uma conclusão. Primeiramente uma breve introdução, hoje a computação de nuvem está completamente disseminada, certo? E por conta disso é preciso que nós asseguremos os requisitos de privacidade dos usuários, certo? Um desses requisitos é que nem a própria plataforma de nuvem possa vir a ter acesso aos dados, como nos exemplos de dados médicos e dados secretos de governo. Nesses casos a gente nem a própria plataforma deve ter acesso aos dados que são armazenados lá. E nesses casos o que é feito é que os dados são armazenados de forma criptografada. No entanto, quando a gente armazena esses dados criptografados, a gente pede diversas funcionalidades que podem nos auxiliar, certo? Uma delas é a busca nesses dados. A criptografia buscável ela vem justamente para permitir que seja possível realizar buscas em dados criptografados, certo? Vazando a menor quantidade possível de informações para o provedor de nuvem. De forma geral, um algoritmo de criptografia buscável vai seguir essas etapas, certo? Então a gente tem do lado esquerdo de quem está vendo o cliente, do lado direito o servidor, certo? O cliente seria um dos usuários, o servidor seriam as plataformas de nuvem. Então primeiramente o cliente vai gerar um conjunto de chaves, certo? E ele vai construir um índice em cima dos arquivos, certo? Criptografados. Esses arquivos, a busca normalmente não ocorre em cima dos arquivos em si, mas em cima desse índice. Esse índice ele vai ter diversas propriedades de segurança para vazar a menor quantidade possível de dados, certo? O índice, então, junto com os arquivos são enviados ao servidor, certo? E em seguida as buscas são realizadas por meio de um trapdoor, que é basicamente uma chave de busca criptografada com algum tipo de segredo, certo? E então os resultados são retornados pelo servidor para os usuários. Em geral, os algoritmos de criptografia buscável, eles vão poder ter diversos tipos de funcionalidades de busca, certo? E funcionalidades referentes aos protocolos. Aqui eu trago diversos exemplos. Então alguns algoritmos, por exemplo, vão suportar buscas com uma única palavra, outros com múltiplas palavras. Alguns algoritmos vão possibilitar a classificação desses resultados, de acordo com a relevância da busca, certo? Um outro exemplo, por exemplo, seria a utilização de coringas, que é quando a gente consegue denotar na nossa busca caracteres que vão ser mais abrangentes, correto? E assim vai por diante, certo? Características dos protocolos também existem várias. Por exemplo, um protocolo pode ser estático ou dinâmico. A diferença é que no protocolo estático, o índice, para adicionar ou remover arquivos desse índice, certo? O índice tem que ser refeito, enquanto o protocolo dinâmico possibilita a atualização desse índice. Um protocolo verificável é aquele que o usuário, ao receber os resultados da busca, ele consegue verificar se aqueles resultados são os corretos, de acordo com as palavras buscadas, certo? Buscadas. Um algoritmo paralelizável é aquele que suporta a paralelização, certo? E existem vários outros tipos de funcionalidades. Em geral, existe um trade-off muito importante entre essas três características. A segurança, que tem a ver com a quantidade de informações que o servidor de nuvem vai ter acesso, ele vai conseguir inferir nas buscas realizadas. As funcionalidades e a eficiência do protocolo. Um exemplo é quando uma das funcionalidades é a busca por proximidade, certo? Onde o servidor não vai apenas buscar palavras nos documentos que sejam exatas da buscada, mas sim palavras próximas àquela, o que acontece com frequência nos mecanismos de busca, certo? Nesse caso, o servidor vai ter mais uma informação, que é justamente a proximidade entre as palavras, certo? Então, aqui a gente tem um trade-off entre segurança e funcionalidade, certo? A mesma coisa ocorre com eficiência, certo? É possível utilizar métodos criptográficos e técnicas de segurança, que sejam mais seguras, mais fortes, vamos dizer assim. No entanto, elas vão ter, em geral, um desempenho menor. E agora eu vou apresentar o trabalho no qual nós nos baseamos, certo? Ele se chama Verifiable Multi-Keyword Ranked Search, que seria o VMRS. O próprio nome, ele já fala exatamente quais são as funcionalidades que o algoritmo tem. Então, ele é verificável, ou seja, o usuário consegue verificar ao receber os resultados da busca, que aqueles resultados são os corretos, de acordo com a busca realizada. Ele possui suporte a múltiplas palavras, então as buscas são de múltiplas palavras. E ele também é classificável, ou seja, os resultados são retornados numa ordem de relevância, de acordo com a busca realizada. Certo? E ele utiliza uma técnica que é bastante comum nos algoritmos de criptografia buscável, que é o índice invertido. Essa técnica também é utilizada em geral para algoritmos de busca que também não são voltados para a criptografia. Ele também utiliza a técnica de criptografia de emparelhamento bilinear, certo? Ele utiliza essa técnica extensivamente, que tem a ver com homomorfismo, certo? E o objetivo dela é impedir a busca cruzada. A busca cruzada é quando o servidor consegue utilizar diferentes buscas realizadas num determinado índice para construir novas buscas e, assim, obter mais informações sobre os arquivos. E esse trabalho, ele foi construído com base em trabalhos bastante referenciados, certo? E relevantes da área. Então, é um trabalho que ele vem com uma carga muito grande de referências e trabalhos relacionados. Então, o VMRS, ele possui três estruturas diferentes. Uma delas é a lookup table, a outra são os arrays e a de baixo, que a gente pode ver na imagem, é o Q7, certo? Então, as duas estruturas de cima, a lookup table e os arrays, formam o que eu falei, que é o índice invertido, que é o quê? A gente tem um dicionário de palavras contidas em todos os nossos documentos, certo? E essas palavras, elas vão formar uma hash table, que é a lookup table, certo? Onde cada palavra vai apontar para uma lista de arquivos a quais ela está contida, ok? Utilizando um índice invertido, é possível obter eficiência computacional ótima no que tange à quantidade de arquivos que possuem as palavras. Por ser dessa forma, como a gente utiliza uma hash table, onde a gente vai ter um acesso de odd1, certo? Ao array que possui todos os arquivos de uma determinada palavra. Os arrays, eles possuem justamente o que eu falei, e por fim, o Q7 é uma estrutura também indexada, uma estrutura de tabela hash, onde, na verdade, você vai ter a junção de cada palavra e cada arquivo, certo? E que vai retornar justamente a pontuação daquela palavra naquele arquivo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, agora eu vou apresentar uma visão geral do algoritmo e como estas três estruturas que eu apresentei são utilizadas para realizar a busca. Então, ao receber uma busca com múltiplas palavras, o servidor vai pegar a primeira palavra e vai buscá-la na lookup table, certo? Que vai conter a informação do array que contém os arquivos, certo? Então, ele vai ter acesso a todos os arquivos que contém a primeira palavra buscada. E aí, para cada arquivo que contém a primeira palavra e para cada outra palavra presente na busca, ele vai juntar essas duas informações, que são a chave do Q7, certo? E vai verificar se o par, palavra e arquivo existe na estrutura Q7. E se ela existe, certo? Quer dizer que essa outra palavra possui esse arquivo também. Dessa forma, com eficiência ótima, ele consegue buscar todos os arquivos que estão em todas as palavras, certo? Utilizando essas três estruturas. E o Q7 vai nos retornar justamente a pontuação de relevância dessa palavra em um determinado arquivo, certo? Dessa forma, ele vai conseguir classificar o arquivo que tem maior relevância e entregar essa informação para o usuário, certo? Um outro parâmetro também desse algoritmo é o K, que significa justamente a quantidade de arquivos a serem retornados. Dessa forma, ele consegue retornar apenas buscar arquivos mais relevantes de acordo com a busca realizada. É importante notar que eu não estou mencionando muito aqui as técnicas de criptografia utilizadas nessas estruturas devido ao nosso tempo, certo? Mas são empregadas diversas técnicas de criptografia. O emparelhamento bilinear é justamente utilizado na estrutura Q7 para que a gente não consiga utilizar arquivos encontrados em outras buscas, né? De acordo com o Array, com palavras utilizadas em outras buscas e conseguir formar a chave do Q7, certo? Essa chave, ela possui uma arquivografia bilinear, onde alguns dados são passados do usuário para o servidor, certo? E não é tão simples assim obter essa chave. Outro ponto importante também é como pode ser feito isso na imagem. Existem vários campos em branco que estão com o nome padding, certo? Então, para dificultar que o servidor possa inferir a quantidade de arquivos ou quantidade de palavras dentro do índice e com isso obter mais resultados, mais informações sobre os arquivos do usuário, são inseridos diversos campos em branco, certo? Com dados aleatórios que justamente, para justamente que o servidor não tenha essa informação. Em geral, mesmo com essa técnica de padding, o servidor ao longo do tempo vai cada vez aprendendo mais informações, vai conseguindo cada vez inferir mais informações sobre o índice e sobre os arquivos, certo? O que acaba nos forçando em certos intervalos refazer esse índice com novas chaves. Então, agora eu vou apresentar a nossa proposta. Então, a nossa ideia é paralelizar esse algoritmo do VMRS, certo? Deixar ele paralelizável e investigar justamente as propriedades da implementação da paralelização que são importantes para esse tipo de algoritmo, certo? Então, de acordo com os nossos testes, foi verificado que a operação mais custosa desse algoritmo é justamente o cálculo da chave do Q7, da junção da palavra buscada com os arquivos da primeira palavra, certo? Dessa forma, nós focamos nossos esforços em paralelizar essa operação, que é justamente a operação de criptografia de emparelhamento bilinear, que na prática, basicamente, são exponenciações com números muito grandes, na ordem dos 160 bits ou mais. Certo? E é importante ressaltar também que são poucos os trabalhos que propõem uma implementação, que propõem estudar os aspectos da implementação desses algoritmos. Em geral, os trabalhos focam muito na definição desses protocolos e na prova da segurança desses protocolos, certo? Então, como eu mencionei, essa exponenciação, que utiliza a criptografia de emparelhamento bilinear, ela vai ocorrer para cada palavra buscada, exceto a primeira, com cada arquivo que a primeira palavra está contida. Dessa forma, quanto mais arquivos a gente tiver na primeira palavra, e quanto mais palavras tiver a nossa busca, mais operações vão ser realizadas, certo? E nesse viés, nós propomos dois algoritmos diferentes, o PVMRS e o B de bola VMRS. O PVMRS é o VMRS paralelo, certo? Que paralisa uma única busca entre múltiplos núcleos. já o PVMRS, o B vem de batch, certo? Que é justamente onde são aglutinadas um lote de buscas. E a paralelização é feita junto com todas essas buscas desse lote. Aqui eu apresento de forma bem sucinta as etapas de cada algoritmo desse, certo? Então, o PVMRS primeiramente vai realizar a busca dos arquivos que possuem a primeira palavra, assim como acontece no VMRS comum, certo? E após isso, ele vai paralelizar os cálculos de emparelhamento, que é justamente para verificar as outras palavras com os arquivos que contêm a primeira palavra, que é justamente para chegar na chave do Q7, né? Então, no caso do PVMRS, a gente simplesmente verifica todos os pares de palavra e arquivo que tem que ser calculado e em seguida distribui esses cálculos que podem ser feitos de maneira independente entre os núcleos disponíveis. Ao final de todos esses cálculos serem realizados, vai se verificar quais são os arquivos que possuem todas as palavras e a classificação dos resultados é feita em uma thread única, certo? Já o PVMRS, ele tem uma fase anterior que é o acúmulo de buscas, certo? Esse algoritmo é indicado para índices que possuem uma carga muito grande de buscas, que possuem muitas buscas sendo realizadas constantemente. Dessa forma, a plataforma de nuvem consegue acumular uma quantidade X de buscas, certo? E, dessa forma, ela vai definir os pares de palavra e arquivo que vão ter que ser calculados, certo? No entanto, podem haver duplicatas desses cálculos entre as buscas. Então, primeiro, é realizada apenas a união desses pares, certo? De todas as buscas e apenas os pares distintos que são calculados, reduzindo a quantidade de cálculos que são realizados de acordo com a proximidade dessas buscas, certo? E aí, o cálculo é feito da mesma forma que é feito no BVMRS, é distribuído entre os núcleos disponíveis e, por fim, a ordenação e o filtro dos resultados é realizado. Dessa forma, o BVMRS vai tirar vantagem da proximidade entre as buscas. Quanto mais similares forem as buscas que foram acumuladas na etapa 1, menor é a quantidade de exponenciações sendo realizadas. Então, nesse caso, de existirem situações onde muitas buscas parecidas são realizadas ao mesmo tempo, em intervalos muito próximos, o BVMRS vai ter um ganho muito grande. Aqui, eu exibo apenas para a informação mesmo, os protocolos algoritmos das duas propostas bem detalhados, certo? Esses algoritmos já foram publicados, então, ao final da apresentação eu vou mencionar onde foi publicado e também estou enviando o artigo para a leitura de quem tiver interesse também. Então, agora, eu vou apresentar os experimentos e os resultados obtidos, certo? Então, a gente implementou o BVMRS e as nossas duas propostas, o B e o BVMRS, todos em C++ e utilizamos algumas bibliotecas. A biblioteca PBC de Pairing Based Cryptography, que é justamente a biblioteca utilizada pelos proponentes do BVMRS para realizar os cálculos de emparelhamento do ILA. Utilizamos a biblioteca CryptoPP para realizar as operações criptográficas que não são de emparelhamento, né? e a API OpenMP para facilitar o desenvolvimento da paralelização, certo? O ambiente foi um Intel Xeon de 32 núcleos físicos e 64 núcleos virtuais com 12 GB de memória RAM, certo? E o nosso índice, ele foi gerado através de uma base de e-mails que era de uma empresa chamada Enron que teve que publicar esses e-mails e nós formamos um índice de 10 mil arquivos com 4 mil palavras. Então todas as buscas realizadas nos nossos algoritmos e no VMRS foram realizadas em cima desse índice nesse ambiente. Então o nosso primeiro experimento ele visa justamente a comparação dos três algoritmos, certo? Dos nossos propostas com o VMRS. Então nós nós fechamos as buscas com seis palavras, certo? E variamos a quantidade de documentos que a primeira palavra possui. Porque como eu havia mencionado, a quantidade de operações de emparelhamento vai ser relativa justamente à quantidade de documentos que a primeira palavra possui com a quantidade de palavras buscadas, que no caso são seis, certo? Do lado esquerdo nós medimos a duração dessas buscas, certo? E é possível notar que o VMRS ele sobe conforme a quantidade de palavras também sobe de maneira bem linear. No entanto o BVMRS, PVMRS eles mantém uma duração, um aumento muito pequeno da duração. Isso se deve justamente à paralelização que distribui as buscas pelos núcleos disponíveis. Ok? A diferença é muito grande. Então no gráfico da direita a gente trabalha com uma porcentagem de redução. Então a gente está mostrando em azul BVMRS e em vermelho BVMRS, mostrando justamente a porcentagem de redução relativa à duração que a gente está vendo no gráfico da esquerda. E pode-se notar que ela vai variar entre 95%, certo? E 95% é justamente um aumento, uma diminuição de 20 vezes na duração dessa busca. Então uma duração, uma diminuição bastante palpável, vamos dizer assim. Esse gráfico aqui ele nos mostra a vantagem que a gente tem do BVMRS, mas devido às porcentagens estarem bem próximas não é possível visualizar justamente os ganhos do BVMRS em cima do PVMRS, certo? Por isso a gente também tem um outro experimento que vai analisar as propriedades de paralelização, os parâmetros de paralelização dos nossos algoritmos, certo? Então a gente vai avaliar o tamanho do lote de buscas, no caso do BVMRS que acumula determinar a quantidade de buscas anteriormente e a quantidade de threads, que aí esse parâmetro ele é relativo aos dois algoritmos. E aqui foram feitas as buscas em cima do mesmo índice, só que variando a quantidade de palavras entre 1 e 10, de forma completamente aleatória no nosso índice de 4 mil palavras. Certo? Diversos resultados, diversas rodadas de simulação foram realizadas, acho que 100 mil se eu não me engano, certo? E aí nós temos a média com o desvio padrão sendo essa linha pretinha. O gráfico da esquerda ele apresenta para a gente a porcentagem de redução dos tempos de busca em relação ao MRS, assim como no gráfico anterior. Só que aqui nós temos justamente uma análise da quantidade de threads que os nossos algoritmos paralelizados estão sendo disponíveis para a execução. É possível notar que um grande salto de redução existe de 2 para 8 threads, certo? E a partir das 8 threads a quantidade, a redução é bem menos significativa. Isso acontece justamente pela quantidade de arquivos que as palavras contêm que não é tão grande. Nosso índice é um índice de 4 mil palavras para 10 mil arquivos e como as palavras foram selecionadas de formas aleatórias nesse experimento, o nosso índice acaba sendo bastante esparso. Então, as palavras em geral não vão possuir muitos documentos. Então, a quantidade de operações que vão estar disponíveis para a paralelização não é tão grande. Certo? E aí, a redução vai ser de 50 a 96%. Já o nosso gráfico do lado direito ele vai analisar justamente o tamanho do lote do BVMRS, certo? Em compará-lo ao VMRS que está em azul e ao PVMRS em vermelho. Então, as barras azuis elas são as maiores, né? Porque, assim como foi visto nos outros gráficos, o BVMRS tem uma vantagem muito grande em cima do VMRS e já a barra vermelha é do PVMRS, né? Que não realiza o acúmulo de buscas anteriormente, né? E aí pode-se ver que também existe um ganho que é bastante significativo que pode chegar a 20% em 1.024 buscas acumuladas, né? O tamanho do lote é de 1.024, né? E que vai, na verdade, 14% a 20%. É importante salientar novamente, né? Que a gente está fazendo essa busca num índice muito grande com muitos arquivos e aqui como foram escolhidas as palavras de forma aleatória nós não temos muita similaridade entre essas palavras entre essas buscas, né? Então, mesmo com pouca similaridade a gente tem uma redução de tempo que é bastante significativa. Por isso o nosso último experimento foi justamente de acordo com a similaridade entre as buscas, certo? Que é para analisar o potencial de ganho que o BVMRS vai ter de acordo com cada busca, né? E para isso nós definimos um índice de similaridade que é justamente a quantidade de exponenciações a ser executada se dividida pelo total dessas exponenciações, né? Então, primeiro a gente realiza aquele acúmulo de buscas verifica para cada busca quais são os pares palavra, arquivo que a gente tem que realizar o cálculo e em seguida a gente realiza os cálculos únicos, certo? Então, nesse caso quanto maior é o nosso índice mais parecidas são as palavras das buscas realizadas, certo? E esse experimento foi feito uma comparação com o BVMRS apenas Então, no nosso gráfico a gente tem três barras para cada item, né? Que é justamente a variação do tamanho desse lote, certo? E a porcentagem de redução referente ao ao BVMRS, certo? Porcentagem de redução do tempo de buscas Então, como é possível notar mesmo quando a gente tem 0% de similaridade ou seja, a gente está executando todas as buscas mesmo assim a gente tem uma redução bastante significativa no tempo de execução dessas buscas, certo? Isso se dá justamente pelos métodos de implementação que foram utilizados no BVMRS que acabam sendo mais eficientes que o BVMRS E a partir aí é possível notar que existe um crescimento certo? Bastante significativo de acordo com o índice de similaridade que era o que era previsto nesse caso, certo? Quando a gente tem 50% de similaridade entre as buscas utilizando um lote de 1024 buscas a gente tem uma redução de até 60% nessa quantidade, certo? E por fim as conclusões do nosso trabalho Então, é possível verificar que o paralelismo ele melhora significativamente a eficiência a eficiência dos algoritmos melhora bastante Certo? E por mais que o paralelismo em algoritmos de criptografia buscado não seja algo novo em geral os algoritmos eles não trabalham na implementação os trabalhos eles não propõem implementações mais detalhadas certo? E lidam com com essas questões de implementação como nós lidamos certo? E essa área é uma área que tem bastante espaço para pesquisa ainda em geral nós temos diversos trabalhos diversas propostas que vão estar ali trabalhando naquele trade-off que é o que eu falei dos três parâmetros segurança, eficiência e funcionalidades de busca então você vai ter algoritmos que tem certas funcionalidades com uma segurança melhor outro que tem outras funcionalidades com uma segurança um pouco pior outro que tem uma eficiência bastante baixa mas que tem uma ótima segurança e assim por lá então a gente tem uma pulverização de propostas bastante grande e em geral o que percebe-se é que no momento nós vamos ter algoritmos que vão ser melhores para determinados tipos de buscas e outros que vão ser melhores para outras certo? Também a utilização do BVMRS também ela deixa bem claro que a utilização de lotes de busca acumular algumas buscas para realizar para fazer os cálculos também ela ela traz um ganho muito grande no entanto ela só vai ser possível quando a gente tiver uma alta taxa de utilização do índice certo? alta taxa de buscas sendo realizadas certo? Isso vai ser possível em determinadas condições nem sempre a gente vai ter esse tipo de cenário certo? Esse trabalho foi aceito no SBRC de 2020 agora foi publicado vai ser apresentado no final do ano e os nossos próximos passos são justamente a implementação desses algoritmos em GPU certo? para justamente verificar investigar as características da arquitetura sem dedo das GPUs para que nós temos que nos adaptar e trabalhar em cima delas para em seguida fazer de fato uma proposta de um algoritmo que seja voltado para GPUs então a gente está trabalhando nessa questão da implementação desses algoritmos e esse trabalho que eu apresentei agora como o próximo passo são todos que tem um viés muito mais de preparação para que a gente consiga obter um conhecimento mais aprofundado nessa área para que enfim a gente consiga fazer uma proposta certo? de um algoritmo que vai tirar vantagem das propriedades certo? da arquitetura das GPUs e dessa forma ser melhor paralelizado bem essa foi a minha apresentação agradeço a todos por escutarem e fico à disposição para quaisquer perguntas ou comentários muito obrigado até a próxima Obrigado.